Sabia que você consegue obter 20% de desconto nas suas compras no site comprando peças avulsas, ou seja, elas vão sair no preço de atacado? Eu vou explicar pra vocês um pouco nesse vídeo de como funciona, porque vocês normalmente compram somente os kits com preço de atacado, mas as peças avulsas também tem esse desconto e agora aparece diretamente no site pra quem já está liberado o cadastro aí pra comprar pra revenda, tá? Então vou mostrar tudo pra vocês a seguir, como fazer o cadastro, como acessar a sua conta, como visualizar os preços, quais são os valores mínimos pra compra, mas antes de mostrar todas essas informações, quero lembrar que os cadastros pra receber o desconto de atacado são somente pra lojistas, então se caso o sistema identifica que é uma compra pra uso próprio, onde tem muita repetição de um mesmo tamanho, o pedido não é aceito, então veja lá como funciona. A primeira coisa que você vai fazer caso você ainda não tenha o cadastro pra comprar as peças no preço de atacado, as peças avulsas, é clicar nessa sacolinha aqui, que é onde você vai se cadastrar pra comprar as peças avulsas com preço de atacado. Se você já fez compras anteriormente no site, já comprou kit ou já comprou peça avulsa, você precisa ainda fazer esse cadastro caso ainda não tenha sido liberado, tá? Se você já teve essa liberação pelo WhatsApp, então não precisa refazer. Você vai preencher todos os dados, nome, sobrenome, e-mail, WhatsApp, o CPF, se tiver CNPJ preenche aqui também, inscrição estadual e seleciona o estado. Aqui embaixo tá explicadinho que o desconto vai ser de 20%, e pra compras com CNPJ o mínimo de compra é de 600 reais, e se for CPF o mínimo de compra é de 1.200 reais. Passada a parte explicativa, a partir do momento que você já estiver liberado, você vai clicar aqui nessa pessoinha, que é onde você vai acessar a sua conta, e aí você vai clicar aqui, tem duas opções. Se você já gerou um e-mail e senha no site, você clica nessa daqui. A mais fácil, e a que eu uso mais, é receber chave de acesso. Aqui você vai clicar e vai preencher o e-mail que você utilizou no cadastro. Eu já preenchi o meu, aí você vai receber um código via e-mail, que eu vou mostrar pra vocês como aparece. Você vai receber no seu e-mail, um e-mail das CONA, e aí o seu código de acesso é, e aí aparece o número do código de acesso pra você acessar aí a sua conta, tá? Assim que você acessar a sua conta, você já vai receber essa informação que você está visualizando no site, no valor de atacado, e qual é o seu mínimo de compras. No caso, esse cadastro é de CNPJ, e o mínimo de compras é de 600 reais. Em breve, vocês verão, além dessas informações, também vai ter uma barrinha que vai mostrar quanto falta pra você completar o pedido mínimo, tá? Aqui eu fiz o login, e você vai ver que todos os preços mudaram. Então, tudo aqui no site já vai aparecer certinho o preço de atacado. Então, todos os valores que eu estou vendo aqui já são das peças no preço de atacado. E aí eu vou clicar e vou fazer a compra normalmente, tá? Vou mostrar pra vocês aqui que apesar desse valor já aparecer aqui, você só vai obter esse desconto quando você atingir o valor mínimo. No caso de CNPJ, o mínimo de compras é de 600 reais. E pra CPF, o mínimo de 1.200 reais em compras, tá? Então, eu vou selecionar um produto aqui e vou montar o carrinho. Vou acelerar um pouco essa parte só pra vocês verem que já estou fazendo a montagem do meu carrinho aí e colocando as peças que eu quero comprar pra vocês verem como vai aparecer o desconto. Então, todas as peças vão aparecer aqui já no precinho de atacado pra vocês, tá? Ó, com desconto de atacado. Toda vez que você vê o valor em vermelho, já tá com o preço de atacado. Esse desconto, ele vai ser aplicado somente, gente, nas peças avulsas, tá? Porque os kits já saem no preço de atacado. Então, não vai aplicar mais desconto. Mas, você que estiver comprando o kit, ele vai contar na hora de atingir o valor mínimo. Então, por exemplo, se você, de repente, vai comprar um kit de 200 reais e a sua compra é de mínimo de 600 reais pra ter o desconto, esses 200 reais já entram na sua conta na hora de você somar esses valores. Então, se você precisa comprar 600 e ter um kit de 200, você vai precisar só de mais 400 pra completar o valor mínimo, entendeu? Aí, bora lá olhar como é que tá o meu carrinho, ó. Eu já coloquei 360 reais. Vou até usar esse exemplo e vou colocar um kit aqui pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Vou navegar aqui na área de kit de atacado. Kits rebenda. Eu vou colocar esse kit aqui, que aí já vai dar o valor certinho. Vou adicionar o carrinho, ó. O kit, ele permanece no valor normal, tá? Porque já tá no preço de atacado. Então, ele não vai ter mais desconto. Mas, aqui, ó, no carrinho, já vai aparecer o desconto de tudo. Então, aqui, já tá entrando o valor, que aí eu vou ter de desconto nesse pedido, tá? E aí, as peças já vão estar com o valor de desconto aqui no carrinho. Então, ó, só pra vocês verem, eu vou até tirar aqui. Vocês estão vendo que aqui ele tá aparecendo no valor de 36 reais. E esse já é o valor de atacado, tá? Então, já tá refletindo aqui pra vocês e aparecendo o valor de atacado certinho no pedido, tá bom? Aproveitem, porque agora tá super facilitado, ó. Quando eu puxo aqui na lateral, vocês conseguem ver qual era o valor e como ficou no preço de atacado. E, ó, vale muito a pena já fazer o seu pedido. A gente tá trabalhando pra melhorar cada vez mais. Eu tenho certeza que isso vai facilitar muito a vida de vocês. E se vocês tiverem sugestões, dúvidas, é só mandar pra gente no atendimento, tá bom? Lembrando que pra comprar kit não tem mínimo, tá? Então, se de repente você não quiser comprar peças avulsas, quiser comprar somente os kits, você pode comprar e você tem o mínimo de compra de um único kit, tá? Agora, se você quiser obter o desconto nas peças avulsas, daí sim você precisa seguir os mínimos que são de R$600,00 em compras, sejam elas de kits e peças avulsas pra quem usa CNPJ e acima de R$1.000,00 em compras pra quem usa CPF, tá? Então, não se esqueça de se atentar a essas informações, porque são muito importantes. E qualquer dúvida, vocês podem clicar no link que tá aqui embaixo e tirar mais dúvidas com a gente no vídeo ou então através do WhatsApp, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.